Graça e paz da parte de Jesus, seja sobre você, sua casa, sua família, amém. Nós estamos estudando aqui a Bíblia livro a livro, estamos a aprender aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, estamos estudando livro a livro, mas de ordem, na ordem cronológica, não na questão da cronologia de tempo, mas na questão da sua escrita, então você vai ver como nós vamos, vai ser muito mais fácil para você entender a Bíblia do que eu ter que pegar livro a livro e dizer assim, agora o povo está não sei aonde, agora eles estão não sei o que, então nós vamos pegar, por exemplo, livro de Esther, Neemias, Estras, nós vamos jogar para o fim, porque eles são, uma das últimas livros, eles estão no início, mas eles na verdade relatam a história do final, quando o povo está retornando já para Israel após o império, a persa ter dominado a eles. Então a gente agora, só para você ficar ligado, nós estudamos Gênesis, fizemos uma introdução à Bíblia, falamos sobre Gênesis, nós falamos sobre Jó, porque Jó era patriarca, Jó era da época de Abraão, por que, Pedrão, você diz isso, porque não tinha citação à lei, não existia citação a Abraão, não tinha nenhum conhecimento sobre isso, então ele era contemporâneo de uma outra localidade. Jó foi citado na Bíblia, no livro de Ezequiel, foi citado também no livro de Tiago e mais algumas passagens. Nós agora vamos seguir essa sequência, porque os cinco primeiros livros da Bíblia, que são chamados de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Núberos e Deuteronômio, eles vão contar desde a saída do povo do Egito, vai contar até o povo estar à porta da entrada da terra prometida. Essa questão que o Lute canta, Canaã é logo ali, é cascata, levaram 40 anos, logo ali, no sentido assim, a gente não pode desistir, então o povo ficou 40 anos andando um lado para o outro. E o ensinamento aqui, no livro de Êxodo, é que Deus está agindo e na maioria das vezes você não percebe. Deus está agindo e você na maioria das vezes não percebe. Solta aí, deixa eu ver se tem algumas fotos aí. Para você ficar com água na boca, a gente vai fazer uma viagem de Israel a setembro. Isso aqui é a réplica do tabernáculo. Quem leu o livro de Êxodo, essa é, olha lá, isso, pode deixar, está vendo? É a construção como você viu no livro de Êxodo. No livro de Êxodo surge o tabernáculo, então a réplica, o tamanho, a medida, a quantidade de madeira, esse lugar aqui é o local de holocausto, os animais eram queimados ali, então aponta como chifre, falou que não podia ter escada para que as pessoas não vissem as vergonhas do sacerdote, tem que ser rampa, está no livro de Êxodo, então tem que ser rampa, então aí é exatamente a réplica do tabernáculo que o povo montava e desmontava no deserto. Pode passar. Então, aqui também, então tem ali a bacia, que se chama pia, para o sacerdote se lavar, se purificar, então lavar as mãos, você vê que, por exemplo, o livro de Êxodo, ele vai falar sobre a pessoa, o sacerdote, para entrar no tabernáculo, ele tinha que lavar as mãos e os pés, os muçulmanos, para entrar dentro da, eles lavam as mãos, os pés e o rosto, então você vê o sincretismo, como as coisas são puxadas. Pode passar o outro. Então, aí você também encontrou no livro de Êxodo o pão da propiciação, que era feito, esse pão era colocado ali, feito diariamente, colocado nessa mesa, essas mesas são feitas de uma árvore que a gente encontra lá, chamada acássia, e essas coisas eram folhadas a ouro. Então, quando depois nós vamos estudar o livro de Davi, onde Davi aparece, lá em 1 Samuel, ele come o pão de dentro do tabernáculo, isso vai gerar depois uma outra questão teológica, ele come o pão, estava com fome e chegou e comeu esse pão, que digamos, estava separado para Deus. Pode passar. Aqui, por exemplo, também é o incensário, é onde o livro de Êxodo também pega, então sempre com quatro chifres, mostrando essa questão de autoridade, sempre com as argolas e as varas para a pessoa poder transportar, então isso era uma tenda móvel, ok gente? Eles montavam e desmontavam e já no livro de Êxodo já mostra que quem comandava era o Senhor, então tinha uma coluna de fogo, se ela se movia, o povo movia, se ela parava, o povo parava. Pode passar. Essa, no livro de Êxodo também, as vestimentas do sacerdote, então ele tinha 12 pedras, cada pedra tinha o nome de uma das tribos, então esse cara aqui é o sumo sacerdote, ok? Então só para você entender, existem os levitas, que todos descendentes da tribo de Levi, eram responsáveis, um por armar a tenda, o muro do lado esquerdo, o outro para montar o negócio, o outro para carregar o incensário, uma família para carregar, cada um tinha uma atribuição. E esse cara, que é Arão, que vai explicar como ele se tornou o sumo sacerdote em outro livro, que nós vamos estudar, do Pentateuco, ele então é o sumo sacerdote, era o único cara que poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer ali o sacrifício de um animal como pedido de perdão pelo pecado do povo. Então a roupa dele é bem descrita, olha lá embaixo os sininhos, está vendo? Uma figura de uma romã e um sino, romã e um sino, como fala no livro de Êxodo, então o manto azul que ele coloca por cima da roupa, e aquelas pedras cravejadas ali, que a Bíblia diz que Deus ungiu e abençoou a vida dos artesãos que iriam fazer essas coisas. Pode passar? Aqui é a Arca da Aliança, esse lugar seria o Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, ninguém entrava, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, o Pedrão e o meu genro Guilherme, nós três só que poderíamos entrar, mas entrei, que eu estava com a camisa ali, João 3,16, aí entrei e não fui fulminado. Então é uma arca, ele dá a medida, que tem dois querubins, anjos, que encostam as asas por cima da arca, é exatamente como ele é descrito no livro de Êxodo. Pode passar? E esse é o Mar Vermelho que o povo atravessou, ok? Esse é o Mar Vermelho. Então a gente vai fazer, nessa viagem desse ano, a gente vai passar pelo Mar Vermelho, a gente vai ao Monte Sinai, eu nunca fui, vai ser a primeira vez, vamos ao Monte Sinai onde tudo aconteceu, então você vê que o livro, ele fica parado ali no Monte Sinai, recebe os dez mandamentos, etc, e aí na volta a gente vai passar no tabernáculo, para seguir esse roteiro aqui que a gente está fazendo. Acho que acabaram as fotos. Obrigado, hein? Então o que acontece? A gente sempre tem a sensação de que não pode contar com ninguém, a gente liga a vida no piloto automático e deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente acaba, sem perceber, colocando Deus de lado ou ao lado da nossa vida, e a gente vai tocando do nosso jeito. O livro de Gênesis começa com o poder criador de Deus, com Adão, e fazendo tudo, separação das águas, luminárias, sol e pá, e termina o seu livro no capítulo 50, verso 26, com José do Egito dentro de um caixão morto. Ele fez um pedido para que levassem o corpo dele, aí o Êxodo vai dizer que o pessoal está transportando o corpo de José. As promessas de Deus aos patriarcas, a Abraão, Isaac, Jacó, precisavam agora de novas expressões para se tornarem realidade. Então as promessas, vocês serão abençoados, etc e tal, o povo passou 400 anos, então, do Gênesis, morreu José. Aí o livro de Êxodo vai dizer, quem leu o livro de Êxodo aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Aê, gente bonita, hein? 40 capítulos, moleza, hein? Aí vai dizer o seguinte, que o povo de Israel cresceu, foi sendo abençoado, lembra-se que teve fome no mundo? A família de Jacó foi para um lugar, Leblon, Ipanema, lá do Egito, né? Gozem, um lugar, eles foram para lá. E aí o que acontece? Eles começaram a crescer, a crescer numericamente, e o texto diz assim, e um dia alguém se esqueceu de quem era José. Isso é uma lição para a nossa vida. Você não vive de passado. Um dia alguém vai esquecer o que você fez, ou quem você foi, né? Então, José salvou o Egito da fome, salvou o mundo, e se esqueceram de José, e tão somente escravizaram o povo, né? Um faraó mais lúcido, falou, cara, eles são muito numerosos, se a gente não tomar uma ação agora, esses caras se unem, se organizam, e nós não temos como controlar, eles vão tomar o poder. Então, ele pega e coloca feitores, diz êxodo, né? Ou seja, como se fossem capatazes, e escraviza o povo do nada. A galera tinha uma liberdade, tinha seu comércio, como foi basicamente na Segunda Guerra Mundial. O cara perdeu tudo, e isso aconteceu com o povo. Eles ficaram 400 anos, 400 anos no Egito. Perderam absolutamente tudo. Perderam autoestima, perderam religiosidade, perderam história, perderam tudo. E aí Deus, então, precisa começar a reconstruir tudo isso para o seu povo. Você vai ver que Moisés foi um cara extremamente importante no Novo Testamento. Por que Moisés é um cara relevante? Porque ele libertou o povo. Mas Moisés foi o fundador da religião judaica. Ok? O fundador da religião, até então, Abraão, ele foi o patriarca. Deus falou, eu vou te abençoar. Ele fez um pacto, circuncisão. Vai ser um pacto entre eu e você. Agora, Moisés, ele funda a religião judaica. Então, tem que guardar os 10 mandamentos, nós vamos guardar o sábado, nós vamos não sei o que, tem que lhe atorar, não pode trabalhar, tem que fazer não sei o que. Ele começa a dar essa organização. Por isso, que Moisés é tão defendido no Novo Testamento, por causa disso aqui, gente. Que sempre que Jesus fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, e fala assim, ele está criando uma doutrina, ele está desafiando Moisés. Então, Moisés tem essa relevância, tanto que quando Jesus está no Monte da Transfiguração, aparece ali Moisés e o profeta Elias. Então, o que que acontece? No livro de Êxodo, porque as histórias, elas parecem similares, mas não são. Ok? No livro de Êxodo, é a manifestação do poder de Deus no livramento do seu povo. E a gente tem o nascimento agora de Israel como nação. Eles eram escravos. Eles não eram ninguém, não eram nada. Agora eles começam a ser uma nação, a nação de Israel, o Deus de Israel, eles começam agora a ter essa figura. Em Levítico, aqui em Êxodo, por exemplo, existem as metragens do Tabernáculo. O Tabernáculo, ele é feito aqui em Êxodo. Essa questão dos utensílios, arca, propiciário, o negócio do pão da propiciação, incensário, tudo isso aqui é feito no Êxodo. Os dez mandamentos foram dados no Êxodo. E aí o que acontece? O livro de Levítico, ele vai agora pegar e vai colocar como a adoração deve ser feita no Tabernáculo. Como é que as coisas devem funcionar? Essa elaboração acontece no livro de Levítico. O livro de Números vai relatar um povo nômade. Um povo que anda pelo deserto. É um cara que vai para lá e aí mostra na questão do pessoal ver. É porque a história ela é basicamente junta, tá, gente? Só que ela vai dando ênfase em coisas separadas. Os quatro livros foram escritos nesse ato temporal de 40 anos de deserto. Ok? Então, cada um focado numa coisa. Então, o livro de Números vê o povo nômade no deserto e registra também a adição de certas leis. Algumas coisas porque Deus deu leis religiosas e deu lei também comportamental. Então, se você matar uma pessoa e for acidental, se você matar um animal e for acidental, você não vai ser culpado. Se você... Que é o chamado lei de talião. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. Já ouviu? Isso não é vingança. Quem pensa que é vingança? A gente usa isso assim. Ah, é? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Não. É exatamente uma lei para evitar a vingança. Então, você matou um boi meu, vou matar 40 seu para você deixar de ser otário. Não podia. Aí, o errado era eu. Se você matou um, eu tinha o direito de matar um. Era um direito que era concedido. E o livro de Deuteronômio, então, o povo já está olhando a terra prometida. O povo está ali na Jordânia, já está vendo do outro lado da Jordânia, ele olha e vê a terra prometida. E recebendo de Moisés, o livro de Deuteronômio é um resumo deste todo. Então, o livro de Deuteronômio são três orações, três discursos de Moisés, preparando o povo para a entrada da terra prometida. Então, Moisés é o personagem principal. Aqui, nós temos o chamado de Moisés. Moisés fugindo, ele mata um egípcio, as pessoas vêm, ele começa a sentir pena do seu povo, ele sabia que ele era hebreu, apesar de ter sido criado como egípcio. Ele, então, mata esse cara, ele sabe que o farol vai mandar matá-lo, ele foge, e aí ele vai parar perto da casa de Getro. Ele defende as filhas de Getro, que estavam ali para pegar água no poço, e aí ele vai e para na casa lá desse cara Getro, que é um cara sensacional na questão de organização, de liderança. Ele ajuda Moisés e dá um ensinamento de muita lucidez ali. Então, Moisés, ele vai e fica, ele casa lá com Zípora e ele está, vira pastor de ovelhas. Ele passou 40 anos sendo príncipe do Egito. Ele passa 40 anos sendo pastor de ovelhas. E aos 80 anos, uma ovelha dele sobe no Monte Sinai. Uma ovelha sobe no Monte Sinai, ele vai atrás da ovelha, o bom pastor não desiste da ovelha, ele foi atrás da ovelha e ele viu um arbusto que pegava fogo, mas não queimava. E ele falou, que coisa estranha, ele vai chegando, ele ouve uma voz e diz, tire a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é solo sagrado. E ele se curva, porque na cultura oriental não tinha perspectiva de ver Deus. Se você visse Deus, você morria. então ele já baixou logo a cabeça e Deus então chama Moisés para poder libertar o povo. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do povo de Israel. Por isso que o tema dessa noite é, a gente pensa que Deus não se esqueceu da gente. Então, ele ouviu o choro e aí levanta Moisés, Moisés tenta refugar durante cinco vezes, não, não tenho condição, não tenho isso, não posso, não está, não está. e aí Deus pega e fala assim, Moisés, o que tem em suas mãos? Ele fala assim, uma vara, joga no chão, virou uma serpente, ele foge, agora pega pelo rabo da serpente, ele pega, vira de novo uma vara. Agora bota a mão no peito, a mão fica leprosa, agora tira a mão do peito, ela fica boa. Então, você está entendendo quem está no comando? Então, só me obedece, vai lá e faz o que tem que fazer. Êxodo quer dizer saída, e é o título dado na versão grega da Septuaginta. Então, ele trata do acontecimento mais importante na história do povo de Israel, que é a saída dos israelitas do Egito. A estratégia que Deus usa era de fazer Moisés fazer alguns milagres. Então, ele fez lá a questão de transformar, ele fez a vara em cobra, os mágicos fizeram. Ele transformou o rio Nilo em sangue, aí os caras também fizeram. Então, o rei não estava levando a sério. Mas, didaticamente, a Bíblia diz que Deus estava endurecendo o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar ao mundo, ele queria mostrar ao seu povo, mas a todas as nações quem ele era. Quando passam-se 40 anos, 40 anos, quando o pessoal está na boca de Jericó para entrar, registrado o livro de Josué, quando ele invade, vai na casa de Raab, que era uma prostituta que morava no muro de Jericó, ela chega e ele fala assim, nós somos, ela diz assim, nós sabemos o que o Deus de vocês tem feito. E ela cita, nós sabemos como o Deus de vocês acabou com os egípcios. E ela começa a citar todos os povos os quais Israel já tinha derrotado. Então, ela cita 40 anos atrás. Então, Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar quem ele era. às vezes as coisas acontecem, a nossa vida ou não acontece, para que Deus tenha a oportunidade de mostrar o seu amor pela gente. Então, do capítulo 1 ao capítulo 15, vai narrar essa questão da libertação. Então, Deus mandou 10 pragas. Cada praga era uma divindade egípcia, declarada. Então, mosca, sapo, rã, céu, escurecer, pedra. Deus foi mostrando que ele era maior do que os outros deuses. E aí ele falou, olha, vai pegar nos egípcios, mas não vai pegar no meu povo, para mostrar que sou eu que estou fazendo. E o coração foi endurecido até então que a festa da Páscoa, três festas são criadas aqui no livro de Êxodo, que são citadas. Quais são? festa da Páscoa, tabernáculo e a festa da colheita. São três festas que você vai encontrar no Novo Testamento. Ok? Essas três festas aqui. E aí o que acontece? Ele vai se dividir o livro na libertação dos hebreus da escravidão do Egito, a caminhada deles até o Monte Sinai, então atravessar o Mar Vermelho, essas coisas todas que foram acontecendo, algumas batalhas, e a aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai, onde Deus dá leis religiosas, leis morais e leis civis. Você vai encontrar quem leu o livro de Êxodo, Deus não deu só os dez mandamentos, ele deu um combo daquilo que deveria ser feito, né? E é por isso que a gente precisa entender a Bíblia como um todo, porque se você não entende agora a relevância de Moisés, quando você lê o Novo Testamento, a coisa fica relativamente confusa. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 24, o que aconteceu com o povo também acontece com você, viu? E aqui em Êxodo 2, 24, diz, Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e diz a Bíblia e ficou preocupado com eles. Vamos orar? Obrigado Senhor pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, de ler, meditar e estudar. Mas acima de tudo que o Teu Espírito Santo possa ter a liberdade para trabalhar em nossos corações. Por isso entregamos tudo aquilo que será falado sobre os Teus cuidados. Fala conosco, eu oro em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós lemos agora, em primeiro lugar, a gente aprende que o povo se esqueceu de Deus, mas Deus não se esqueceu do seu povo. Pergunto, no texto você encontra o povo orando a Deus? Encontra? Não. O povo não orou, o povo já não lembrava mais de Abraão direito, o povo não sabia mais quem tinha feito, quem era Jacó, quem era Isaac. 400 anos de história, gente. Ou seja, o seu tetravô, trisavô, bisavô, você foram escravos. Foram escravos, acabou a história. Não tem história. Então eles achavam que Deus já tinha esquecido, mas aí diz lá em Êxodo 2,24, Deus ouviu, não ouviu as orações, Deus ouviu os gemidos. Sabe, gemido é algo quando dói. Sabe quando você está passando rápido e você pega e chuta com o dedo mindinho a quina da cama, assim? Não é isso? O que você fala? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel, e aí o que acontece? Aquele gemido que você fala assim, mais ou menos isso que o povo estava. Então, aquelas pirâmides, várias delas, quem construiu foram os judeus, através da escravidão, cita lá em Êxodo, inclusive, quais foram as localidades. Então, ingratidão é uma realidade na vida de muitas pessoas. Às vezes, a pessoa que você ajuda hoje é a pessoa que te esfaqueia amanhã. Então, as pessoas se esquecem com facilidade, a ajuda que você faz, aquilo que você realiza. Foi o caso de José. Ou seja, nunca poderiam ter escravizado a dos descendentes de José, mano. O cara livrou a gente da fome. Esse cara tem história, esse cara tinha que estar imortalizado na história dos egípcios. Mas não, sempre vem alguém que apaga a sua história. E José foi colocado de lado, foi vice-presidente do Egito, mas as pessoas se esqueceram dele. Todo mundo se esqueceu dele. As autoridades, o povo, todo mundo se esqueceu. Menos Deus. Menos Deus. Deus não se esquece da gente. O povo sofria e Deus sofria junto com o seu povo. Deus não é observador da história. Deus é dono dela. Sabe, a gente muitas vezes tem essa sensação, talvez você tenha sido abandonado por amigos, parentes, mas eu quero dizer que Deus está com a sua forte mão estendida. Sabe, aquele lance que você está de repente para cair, vê um cara segura na sua mão e diz, bora, segura, segura. E o cara não quer? Ele quer cair? Quem assistiu Os Vingadores? Levanta a mão. Teve uma cena assim, não teve? De uma menina. Alguém quer ver o filme ainda? Não, posso contar? Não vou contar. Pronto. Às vezes o cara quer ver em casa, não quer ir no cinema. Mas aconteceu, o cara segurou, não queria soltar, mas a menina lá pega e se larga da mão e aí cai. Então, mesma coisa, Deus muitas vezes segura nas nossas mãos e a gente não se esforça para ficar. A gente deixa e solta da mão de Deus e tenta levar a vida do nosso jeito. Deus usa toda forma poderosa, toda situação e circunstância para que os planos dele se compram. Foi ele que endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz, ele fazia, o Faraó diz assim, ora por mim, vocês vão lá, mas ora por mim também. O cara não acreditava em Deus, como é que pede para orar por ele? Olha que loucura. E aí ele completamente perdido, mas o que Deus estava fazendo? Deus estava começando a preparar aquele povo que ele iria libertar da escravidão. Então fique tranquilo, viu? Às vezes você é massacrado, apertado, Deus está trabalhando em você, preparando você para algo novo que ele tem preparado. Porque se ele chegar logo e der de montão, eu me lembro quando eu participei do No Limite, a moça, a gente ficou, eu fiquei, acho que 10, 11 dias, mais ou menos, eu saí na metade do programa, eram oito episódios, eu saí no quarto. E aí a gente comia pouco, pouco, pouquíssimo, né? A gente fazia uma refeição, eu comia banana com casca para poder ter nutriente, comia, era uma refeição que a gente fazia por dia. Então a gente emagreceu, tal, isso aqui. Quando eu saí do programa, aí uma moça da Globo chegou, que era produtora, falou, olha, a gente vai fazer, tem aqui para você, Gatorade, tem isso, a gente vai fazer, a sua alimentação, retornando gradativamente, porque você comeu pouco para poder não ter nenhum tipo, nenhum choque, o seu organismo, eu falei, tá legal, obrigado. Aí chega para mim, uma quentinha, marmita de pedreiro, arroz, feijão, eu falei, ninguém falou para a pessoa, eu crente que eu ia comer um negocinho pequenininho, veio um marmitão, botei para dentro, mas graças a Deus, eu sou ogro, não deu nada. Então, Deus às vezes prepara, não pode chegar, se de repente, você passa 11 dias basicamente comendo, sei lá, 300 calorias por dia, vai comer uma feijoada, vai passar mal, então Deus sabe o que está fazendo, ele estava trabalhando o povo, preparando ali na frente, você quer que Deus está trabalhando na sua vida, e preparando algo melhor, diga amém. Segundo lugar, a única coisa que pode medir a força de uma pessoa, não é o porte, não é coisa, é o tamanho da sua fé. Então, o que acontece? Exo 1,21, diz assim, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Até em outra passagem de números, vai dizer que o povo era como um boi selvagem, que não sabia a força que tem. E aqui, por exemplo, a gente vê que não adiantava eles serem numerosos, não adiantava eles terem força, não adiantava absolutamente nada, porque eles não tinham o principal, a força motriz, que é a fé. O povo era numeroso, mas eles ficaram acuados, eles tiveram medo, ninguém enfrentou, eu fico imaginando um negócio desse, será que nessas 600 mil pessoas, segundo o livro de Êxodo, será que não tinha um cara que pudesse dar uma liderada nessa moçada? Será que não tinha um cara para dizer assim, ô, 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 peraí, como é que é o negócio de escravidão? Peraí, feitou, não? Vamos cair dentro, não, deixa não, Gels, Ricardo, vamos juntar aqui, zero. Eles foram aceitando e a coisa foi acontecendo, faltava um líder, mas acima de tudo faltava um Deus. Quando a gente, quando falta Deus na nossa vida, a gente perde absolutamente tudo, a nossa vida sem Deus nos leva a perdição pessoal e familiar. Sabe o que ensina aqui para a gente? Que na maioria das vezes nós somos igual o povo de Israel, somos forte por fora e frágeis por dentro, nós somos seres humanos e a gente aceita com facilidade a escravidão, ninguém reagiu, mas da mesma forma você vai aceitando a escravidão do pecado que cerca a sua vida e você não reage, você não tenta sair fora, então vício, sentimento, postura, então eles eram fortes, numerosos, mas estavam longe de Deus e você longe de Deus, você não é nada, você não consegue nada. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força, não tem outra opção, sabe, Deus às vezes vai preparar você para enfrentar com fé as lutas da vida, amém? Como é que foi Davi? Davi foi lutar com Golias, foi, habilidade, foi o que? Fé. E disse, hoje o Senhor entregará você na minha mão, eu venho aqui em nome do Senhor, isso é fé. Sadraque, Mesaque, Abdinego, ah, vocês desobedeceram, vamos jogar na fornalha, pá, pede desculpa, agora, adoro, não vou adorar, não vou fazer. E vou dizer mais, Nabucodonosor, não é você que detém o controle da minha vida, não é você que manda nela, quem manda é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu não me dobrei ali para você, porque eu só me dobro a Ele. Se Ele quiser que eu viva, você pode me jogar na fornalha, eu vou viver, se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer, não é você que tem o controle da minha vida, é Deus. E aí foi jogado na fornalha e os meninos saíram intactos. O nome disso? Fé. Então a gente está precisando trabalhar um pouco mais a nossa fé. Sabe, abra mão de qualquer coisa que possa quebrar o seu relacionamento com Deus ou vir a abalar a sua fé. Você tem andado de uma forma digna com o Senhor? Terceiro lugar, a gente aprende em Êxodo que quando a fé é colocada de lado, não existe luz no fim do túnel. quando você coloca a fé fora do negócio, não tem esperança, porque sem fé não tem esperança, sem esperança não tem vida, sem esperança não tem por que lutar, por que fazer as coisas. Êxodo 6, 9, Moisés chega para a galera no verso 7, verso 8, e fala assim, Deus me falou que vai operar maravilhas na gente, que Ele preparou o que Ele prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Ele vai dar terra, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo, blá blá blá, o povo ainda estava naquela, e diz o texto em Êxodo 6, 9, Moisés repetiu essas palavras que Deus falou para ele aos israelitas, mas diz o texto, eles não quiseram ouvi-lo, por que? Porque estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Ou seja, Deus pega Moisés e fala, cara, olha só, me lembrei do pacto que eu tenho com Abraão, com Isaac e Jacó, vou mudar a sorte de vocês, vou libertar vocês, e vou levar para a terra que eu prometi Abraão, ok? Vou levar. O pessoal ficou feliz? Até que enfim, graças a Deus, demorou 400 anos aqui, penando, zero, zero. Por quê? Porque quando a gente coloca a fé de lado, não tem esperança, não tem luz no fim do túnel, tudo é uma desgraça, nada acontece, não tem perspectiva. É impressionante como é que a nossa fé, ela é vacilante, a gente oscila, nós somos seres humanos, momento de extrema confiança, momento de extrema dúvida, o povo ouviu de Moisés que Deus iria libertá-los, mas quando a gente está numa maré ruim, a gente acha que o bom nunca vai chegar, e como o bom nunca vai chegar, é o mais fácil, para mim é jogar a toalha, mais fácil para mim é tentar desistir, e Moisés então vem com a palavra de esperança, mas o povo foi desistindo, o povo foi colocando de lado. Quero dizer para você, querido, aguarde, porque Deus está trabalhando, Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho, e a Bíblia diz que ele não desanimou, Davi sofreu com o descontrole da sua família, mas ele não desanimou, Paulo sofreu com a impossibilidade da sua cura, mas ele não desanimou, que você possa fazer uso da fé, na certeza de que o Senhor é contigo em toda e qualquer circunstância, amém? Confie no Senhor, não abaixe a cabeça, saiba aprender a esperar, quando a gente caminha com Jesus, a gente aprende a se submeter ao tempo de Deus, a Bíblia diz que o tempo dele é perfeito, então não cabe a mim questionar, é óbvio que a gente gostaria que as coisas fossem resolvidas rápido, a gente precisa saber aprender e esperar no Senhor, eu pergunto, você tem conseguido esperar no Senhor? Sim ou não? Vai dar, um honesto, não, é difícil a gente esperar, é um exercício, é um exercício de fé, a gente aprender a esperar no Senhor, a gente saber que Deus não se esqueceu de mim, a gente saber que Deus está trabalhando, e a gente às vezes fica assim, cara, mas será que não vai acabar nunca? Será que Deus de fato não se esqueceu de mim? Essas dúvidas pairam no nosso coração, mas não permitem não seja levado por ela, que você possa confiar que Deus tem algo maior para você, viu? Quarto e último lugar, chega uma hora que não tem mais jeito, só existe uma única opção, ou você confia, ou você morre na praia, ou você obedece, ou você vai patinar, ou você marcha, ou você atola, não tem jeito, ou chega uma hora que você fala assim, cara, agora o que eu preciso fazer? Ou eu acredito, vou, ou então, eu jogo a toalha, o grande problema é que quando a gente confia na gente, a gente acaba jogando a toalha, quando a expectativa de virar o jogo depende da gente, de mim, a possibilidade de eu jogar a toalha é muito grande, é forte, mas quando eu confio em Deus, eu sei que eu não estou sozinho, né? Está aqui a Carol, a Carol, a gente orou por ela, né? A Carol, a gente orou por ela, recebido, o pai dela, a solicitação, gravei um vídeo, né? Na hora, mandei para ela, falei, Carol, eu queria orar com você, ela, num churrasco, o cara foi jogar o álcool, explodiu, pegou, ela se queimou, bastante, né? Né? Oi? 30% do corpo, né? Mas ela está aqui hoje para adorar ao Senhor, né? E linda, toda bonitinha, olha aí que coisa boa, né? Então, Deus é fiel, então assim, acontece, e eu fico imaginando para Carol, para o pai, né? Tipo assim, que deserto, hein? Do momento que queima até, o que que vai ser, o que que vai dar e o que que vai acontecer. E aí, o que que acontece? O deserto acabou? Ainda não. Tem uma caminhada ainda, né? Mas por isso que a gente não pode colocar a fé de lado. E chega uma hora que ou a gente entrega, ou a gente avança. Eu sou adepto de avançar. Tem problema, parte para cima, né? Não desiste. E aí, em Êxodo 14,13, porém Moisés respondeu, não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Será que ainda não deu para entender quem eu sou? Ainda, as dez pragas, as coisas, você não entendeu ainda. Você não conseguiu sacar que eu fiz uma promessa, e a Bíblia vai dizer em números, que Deus não é homem para que minta. Então, você não está entendendo quem eu sou e o que eu quero fazer, e ele diz assim, diga ao povo que marche. E aí, Deus fala, levante o bastão, né? você lembra o que tem em suas mãos? E aí, aquela vara foi chamada vara de Deus. Ok? E aí, Deus pega para mostrar que era ele, porque virou cobra, virou não sei o que, né? Deus, para mostrar que era ele, Deus fala assim, levante o bastão e estenda sobre o mar. Sabe por que, Moisés? Para que você saiba que não foram as suas mãos que abriram o mar, mas foram as minhas mãos. Por isso que Deus diz, levante o bastão. Deus dizendo, sou eu que estou fazendo, não é você. E quando ele estende o bastão sobre o mar, a água se dividirá. E os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. E diga ao povo que marche. A fé não pode caminhar de mãos dadas com um momento de vida. Tudo vai bem, a fé está super bem, tudo vai mal, a fé esmorece. Pelo contrário, devia ser o contrário, gente, quando tudo vai mal, é que eu não posso jogar toalha, é que eu preciso me segurar na fé. Ali que eu tenho que segurar na esperança de que Deus está comigo. Sabe, a fé, eu tenho ensinado aqui na igreja, independe de situação. A fé não está atrelada a momento. A fé é uma decisão. Fé é uma postura. Fé é um compromisso pessoal. Sabe, um Deus que começa a tirar o povo da dor racional e leva a enxergar a vida com os olhos da fé. Deus já viu o mar aberto e o povo não conseguia enxergar. Deus já viu qual é a saída para você. Você não está conseguindo enxergar. Por isso que a gente precisa confiar, descansar e entender que nós não podemos ficar no caminho. Um povo inseguro, maltratado, escravizado, não sabia fazer uso da sua liberdade, muito menos da sua fé. O povo disse, é melhor voltar e morrer no Egito. lá eu tinha pelo menos eu era escravo, mas eu tinha lugar para dormir, eu tinha coisa para comer. Ou seja, mostra literalmente aquele cara que não sabe o valor da liberdade. Ele não sabia há 400 anos, nunca foi livre. Ele não sabe, como muitas pessoas não sabem o poder que Jesus tem de transformar a vida, como ele pode realizar um grande belagre. Deus desafiou o povo a não mais reclamar como escravo, mas a marchar como um povo livre. Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, Deus levou o povo diante do inimaginável. Leva eles num beco sem saída, mar, montanha, deserto, faraó, para que a glória dele se manifeste. Você está num beco sem saída. Deus não. Deus não. Quando você está num beco sem saída, Deus está rindo. Ele fala assim, o cara está preocupado, ele não tem nem ideia do que eu estou preparando. Ele não tem nem noção do que eu estou aprontando para a vida dele. Sabe, Deus levou o povo a ver de fato quem Deus era. Vimos no livro de Jó? Quando Jó passou por vitórias, conquistas, ou por problemas e lutas e provações. Ele termina o livro dizendo, os meus ouvidos ouviam, hoje os meus olhos te veem. Hoje eu sei quem tu és. Sabe, vários milagres já tinham acontecido, mas este foi decisivo para o povo caminhar para uma nova vida. O mar abrir na sua vida é a cruz de Cristo para mudar e transformar a sua vida. é a cruz de Cristo Obrigado.